E aí, tio? Bom dia. Bom dia. A gente vai esperar mais um pouquinho? É, 8h55. Espera, mas é só chegar, né? É. E aí, vocês estão com o transferidor? É do transferidor de vocês. Tá, vem aqui. Aí, ó, Rogério mostrando dele. Só preciso pegar aqui, tio. Deixa aqui. E aí, Luísa, Helena. E aí, Helena. Cadê? Oi, Helena. Aqui, pronto. Helena, desce seu microfone assim, ó, pra perto da sua boca. Já fala. A gente usa um esquadro hoje? É, nós vamos usar o transferidor hoje. Olha lá, o Jardim mostrando dele também. Que página seguinte vocês estão? Que página seguinte vocês estão? Que página seguinte vocês estão? A Heloísa tem um transferidor, Heloísa? Não. Não. Só que antes da gente começar a usar o transferidor, a gente vai terminar a correção daquela atividade, né? Da semana passada. Da semana passada, não. Da quarta-feira. E depois a gente vai começar. Eduardo. Eu não tô sabendo de nada. Você não esteve presente não nas últimas aulas, Heloísa? Não. Mas elas ficaram gravadas, tá? Você pode acessar o canal do... Uma playlist lá do sexto ano. Mas lá você pode procurar todos os vídeos anteriores pra assistir. Tá. O tio cortou quando você foi falar o canal. É, o canal Cristo Rei Educacional. Aí tem uma playlist lá, né? Do sexto ano. Uhum. Uhum. Ai, gostei. Ramon. Ramon, por que que você não tava na última aula? A Lara. Tira também. Vai aparecer lá o canal de outro e só que tem um microfone. Ó, a Sofia chegou hoje. Também. Muito. Eduardo. Hoje vai ter show de uma hora no Fortnite, teto. Ramon, Sophie, liga a câmera. Nossa Senhora! Tcho! Tch, ôis Deus do caramba! Meus vizinhos vão pensar que eu tô com coronavírus daqui a pouco! Tch, ôis Deus do caramba! Tch, ôis Deus do caramba! Vizinhos, eu não tô com coronavírus, tá? Rafael também tá chegando. Pessoal, olha só, eu vou fazer a chamada aqui. Se você já digitou ali presente, tudo bem. E quem não digitou, quando eu for chamando aqui, você vai digitando lá. Então, deixa eu chamar aqui, ó. Uma ordem alfabética. Se você tiver presente aqui, você digita lá no chat, tá? Seu nome, presente. Ana Elisa. André Gibertoni. Anitta. Cecília. Daniel. Eduardo. Gabriel. Gabriela. Helena. E Luísa. Presente. Digita lá, Luísa, no chat. Eu já digitei. Luísa Dora. Jade. Jadi. Presente, cachorro quente. João Pedro. João Pedro. Tá ali, ele tá ali, ó. João Pedro tá ali. João Pedro, digita lá, João Pedro. Presente, João Pedro. Mas eu digitei, tio. Então, tá bom. Eu tinha o primeiro a digitar ali no geral. Beleza. Oi, tô aqui. Letícia. Rafael. Rafaela. Ramon. Rogério. Sofie. E Tiago José. Caramba! Rogério. Presente. Tio, tem alguma previsão de quando as aulas vão voltar? Por enquanto, ainda não. Ai, eu tô em tédio, tio. Assim que a gente tiver essa previsão, vocês vão ser informados, né? Imediatamente. É, é isso que eu quero casar. Ô, tio. É, uma pergunta. Primeiro eu tinha que casar o botão de qualquer casa. É obrigatório mandar por e-mail pra você tudo? Os e-mail de casa? É obrigatório mandar pra você? Aham. Inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Quem me enviou as atividades? Ó. Ah, então eu vou te enviar hoje, tá? Na quarta-feira, quem foi que enviou? Iandara, Maria Carolina, Isadora e Isabelle. Até hoje. É pra tirar foto e mandar? Não, eu tinha que me enviar. Não, eu tinha que me enviar, tia. Ó, Isadora e Isabelle. O João Pedro também mandou. João Pedro. O João Pedro me mandou pelo... Ô, tio, então eu vou te enviar tudo hoje, tá? O João Pedro me mandou pelo WhatsApp. Tem umas atividades que eu fiquei meio na dúvida, tá? Aí eu não respondi. Tá, beleza. A gente corrige. Eu vou até pegar o seu número aqui pro meu pai, que ele me passou. Eu mando tudo pra você hoje. Aí eu coloco a mão. Cadê, cadê, cadê? Opa! Alarme do remédio. Então vamos lá, né, gente? Olha só, a tela tá aparecendo aí. Tá. A gente vai falar um pouquinho, vamos iniciar aí. Ó, o que que a gente vai trabalhar hoje? As correções, as correções das atividades passadas, que é da página, acho que é da página 9, da página 10, né? Que a gente viu na quarta-feira. Depois a gente vai falar sobre segmentos congruentes, medida de um segmento e ângulos, né? Quando a gente chegar no ângulo, que aí a gente vai precisar do transferidor. Por enquanto a gente não vai usar transferidor ainda não. Só que quando a gente fala dos ângulos lá. Então vamos lá. Vocês vão me ajudar aqui agora? Vocês vão lá na página 10. Vai na página 10 do livro de vocês lá? E a gente vai corrigir essa atividade 1 aí, ó. Eu comecei com vocês na quarta-feira. Aí vocês vão me ajudar agora a gente finalizar ela. Ó, essa atividade 1 aí, a letra C. Como é que fica a resposta da letra C aí? Tô brincando. Como é que fica aí, pessoal? A letra C da página 10, atividade 1. Como é que é a resposta? Essa é a cor origem no ponto I e passa pelo ponto M. Isso aí, muito bem, Letícia. A semirreta é com a origem no ponto I, passa pelo ponto M. Exatamente, essa é a resposta aí. E a letra D? Como é que é a letra D? A letra D começa no ponto M e termina no ponto I. Exatamente, segmento de reta. Porque só tem um traço ali, né? Então é um segmento de reta. Então aqui é um segmento de reta. Com a origem. E fim no ponto I. É, você pode até falar que segmento de reta é com extremidades nos pontos M e I, né? Porque o segmento, ele tem início e também tem fim. Então essa aí é a resposta da letra D. Todo mundo fez certinho, né? Calma. Vamos lá agora. Oi? Eu tô anotando. Tira um print da tela. Mas o tio, você... Eu não sei se você percebeu, mas isso daí é... Eu vou ativar o bate-papo. E agora não dá pra ver presente. Você não tava nas últimas horas. Quem é que chegou agora? Eu e Isadora. Tá, eu vou ativar pra você rapidinho aqui. Pra você escrever lá. Sabe que tem que colocar o bate-papo pra gente falar só com você, né? Aham. Então vamos lá. Quando chega, é só escrever. Cheguei, professor. Presente. Quem chegou agora, digita lá no chat. Cheguei. No nome, presente. Vai lá, Isadora. Digitou? Tô digitando. Uhum. Tio, por que que você não coloca no chat? Eu fiz a letra A. A letra A vocês ficaram de fazer a letra B. Como é que fica a letra B, pessoal? É o número 3 aí. Ele pede pra representar as retas, simbolicamente, né? Como é que eu faço essa representação aí? Das retas. M. M, N. N, P, I. É o número 3, tá? Número 3 e a letra B. A, B, B, C, D, C, D, C, D, A, C, A e B, D. Isso, são seis letras, né? A, B, C, D, B, D, A, C, B, C, A, D. Isso, A, B, B, C. Me avidei. C, D. Mais o quê? D, A, né? D, A, C, A e B, D. A, C e? A, D. D, 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 D. Tá faltando alguma coisa aqui, pessoal, na resposta? Não. Faltando, hein? A gente tá falando de reta, né? Tem que botar o tra... É, tem que colocar o traçinho em cima. Exatamente. É a reta com a... A reta com a reta. Isso, se a gente tá falando de reta, tem que ser uma seta apontando pros dois lados. Então, vai ficar aqui em cima, do A e B, essa seta aqui, ó, apontando pros dois lados. A mesma coisa nas outras lá. Então, eu vou colocar aqui no BC, no BD, que é também a última reta. Vou colocar no AC. Quando é reta, a gente representa simbolicamente dessa forma, né? A seta, ela aponta pros dois lados. Quando é semirreta, ela só aponta pra um lado, pra direita. Quando é segmento de reta, é só um traço. Então, fiquem bem atentos, né? Nessa representação simbológica. Vocês têm que entender. Quando vocês visualizarem assim, ó, pontos dessa forma, vocês têm que entender que são retas ali, especificadas, né? Com a resposta da letra B. É isso aí. A B, B, C, C, D, D, A, C e B, D. Tudo bom? Tudo bem aí? Tranquilo? Vamos agora, então, para a número 1 da página 11. Número 1 da página 11 era pra responder ali, nas ligações dos pontos, né? Se a ligação era... Tio, volta na anterior, por causa que eu fui pegar uma borracha ali, aí meu cachorro começou a latir, aí... Tá, então tira o print rapidinho aí, ó. Da letra B. Oi. Oi, tio. Oi. Essa era... Hum, eu fiquei... Tio, você pode pegar só um pouquinho? Helena que tá falando? É. O que você tá fazendo? Eu copiei a 3 na 2. Eu apaguei a 2. E aí eu copiei. Uhum. Depois você pode tirar os prints aí, tá? Da tela. O problema é que toda vez que eu aperto o print não aparece nada. Eu só aperto. Tem que me enviar também, tá, Helena? As atividades, tá bom? Quais? A gente começou o capítulo 6 na segunda-feira. Aí eu passei... Eu já te mandei todas, não foi, tio? É, você mandou. Teve, assim, muitas pessoas que não precisavam. Eu preciso de mais alguma. É, o João Pedro mandou a de segunda-feira, né? Faltou a de quarta. De quarta mesmo, hein? De quarta é essa aqui, ó. Que a gente tá corrigindo agora. Ah, tá, então eu vou ver se eu vou te mandar hoje, né? É, tem atividade de segunda-feira, atividade de quarta. Eu tenho que te mandar de qual página até qual página. No capítulo 6, você vai perceber que tem atividade lá desde o início do capítulo 6 até onde a gente tá agora. Então, todas as atividades anteriores... Tá, é pra eu te mandar coisa do capítulo 5 também? Não, só do capítulo 6. Que eu acho que eu não te mandei do capítulo 5. Então, manda. Se você não mandou, manda pra mim. Tá bom, então. A gente começou o capítulo 6 agora, né? Mas se tem alguém que não mandou ainda do capítulo 5 também, então manda também. Tá bom. Eu vou ver aqui que vocês estão fazendo atividade. Então, vamos lá agora, né, gente? Número 1 da página 11. Aqui pede pra dizer, com base nas seguras, e classificar os segmentos. Se são consecutivos, se são colineares, ou se são adjacentes. Vocês lembram que, pra ser colinear, os pontos têm que estar na mesma linha, né? Se for consecutivo, tem que ser vizinhos. Tem que ser vizinhos, não necessariamente na mesma linha. Agora, se for adjacente, tem que ser vizinhos e estar na mesma linha. Então, a letra A, ele é adjacente, porque A, B e B, C são vizinhos. A, B e B, C. Eles são adjacentes. E aí, ó, a letra B. A, B e C, D. A, B, C, D. Eles estão na mesma linha. Então, eles são colineares. Vamos analisar agora a letra C. É B e B, C. Qual vai ser a classificação aí? É B e B, C, ó. É um B, Adjacente. B com C. Vai ser o quê? Adjacente. Consecutivos, pessoal. Vai ser consecutivos, ó. Porque, ó, não está na mesma linha. Pra C adjacente, tem que estar na mesma linha. Ó, o E, B aqui é uma reta. E B com C é outra reta. Então, assim, ele é consecutivo. Pra C adjacente, ele tem que estar na mesma linha, né? Então, aqui, ó. Letra C é somente consecutivos. Adjacente, não. Ô, tio, eu vou te mandar então a foto agora, pro WhatsApp. Ah, eu prefiro que você mande por e-mail, tá? Isso é melhor. E deixa pra mandar depois da aula. Vamos corrigir aqui, depois você manda. Letra D, né? Letra D, ó. B, F e F, C. É o quê agora, pessoal? A letra D é o quê? Vai ser o quê na letra D? É consecutivo, é adjacente ou é colinear? Adiacente. Adiacente. Ó, B. Vamos analisar aqui, ó. B, F, F e C. Ó, são retas diferentes. São retas aqui de B e F é uma reta, F e C é outra reta. Então, se são... É consecutivo. É consecutivo. Se for... Pra ser adjacente, tem que estar na mesma reta, né? Acertei! Isso aí. Agora, vamos para a letra I. Letra I é o quê, ó? É F e FG. E, E, F, F e G. Qual vai ser aí? Seguimento é a F. Pega todo esse espaço aqui, né? E de F pra G, todo esse espaço aqui. Qual vai ser agora? Adjacente ou consecutivo? Consecutivos? Também de coisa. São retas diferentes, ó. E pra F é uma reta e F pra G é outra reta. Então, ele também é consecutivo. Vamos agora na letra F aí, pessoal. Letra F. F, C e C, G. Vamos ver aqui. F, C e C, G. Qual vai ser agora? Adjacente. Muito bom, ó. F, C e C, G. Eles são adjacentes, porque eles estão na mesma reta. Nesse caso aqui, vai ser adjacente. Isso aí. Página 11, resolvida. A letra A até a letra F. Muito bem, pessoal. Parabéns aí. Tia, e agora é... Continua sem condenar. Isso. A número 2, a gente já corrigiu quarta-feira, né? Não era pra colocar o verdadeiro, o falso lá. Faz uns pontos. Tio. Oi? Você pode voltar lá, que eu tava corrigindo. Se você tirar um print, é melhor. É mais rápido, porque a gente continua, né? Tio. 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 Vamos lá, então? Tá. Vamos avançar, tudo certo? A dois, pessoal, a gente já corrigiu quarta-feira, né? Era pra marcar verdadeiro ou falso, com base ali no plano, nas retas e nos pontos. Então, já tá tudo certinho. Verdadeiro, falso. Verdadeiro e verdadeiro, né? Letra A, B, C e D. Agora, a gente vai falar sobre segmentos congruentes, né? Então, a gente falou aí de segmentos adjacentes, segmentos coplanares e segmentos colineares, né? Segmentos colineares, segmentos consecutivos e adjacentes. A gente vai falar agora dos congruentes. O que é um segmento congruente, pessoal? Segmento congruente, eles possuem exatamente a mesma medida. Então, eles possuem exatamente o mesmo tamanho. Observem aqui, ó. O segmento de A, B e o segmento de C, A, D. Eles são iguais, ó. Eles têm o mesmo tamanho aqui. O A e o B e o C e o D, eles são congruentes. Então, quando eu falar que o segmento é congruente, você tem que colocar essa ideia, né? Então, eles são da mesma medida, eles são do mesmo tamanho. Observem aqui, ó. O segmento E, F e o segmento G, H. Eles também são congruentes, ó. Porque eles têm o mesmo tamanho. Eles têm ali a mesma medida. Fácil, né? O segmento congruente. Sim. Então, vamos recapitular. Por favor. Sim, o segmento congruente que a gente está falando, né? Observe aqui, Helena, que o segmento congruente, ele tem a mesma medida. Observe aqui, ó. O segmento AB. Ele tem um tamanho. Agora, observe o segmento CD. Ele também tem um tamanho aqui, ó. Então, a gente pode falar que o segmento AB e o segmento CD, eles são congruentes por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho. Ó, eles são iguais. A medida deles são iguais, né? O espaçamento aí entre um e entre outro. Então, a gente pode falar que esses segmentos AB e CD são congruentes. A gente pode falar que o segmento EF e GH, eles também são congruentes. Porque eles possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Entendeu? Vamos ver se vocês... Mas também pode se considerar, no caso, falar paralelos? Ou não? Também, muito bem. É uma boa observação. São paralelos também. Nesse caso aqui, são paralelos, tá vendo? Hã. Muito bem observado, João Pedro. Aí poderia também ligar o ponto A para o ponto B? Poderia, dependendo da sua necessidade. Poderia, né? Entendi. Poderia ligar o ponto A com o ponto B, o ponto B com o ponto C. Dependendo da necessidade, né? É. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês pegaram um conceito. O que é um segmento colinear? Mesmo? Os que não são da mesma reta. Tipo assim, igual no caso, AB e CD. Só que aí fosse um triângulo aí, não seria. O colinear, ele é... São segmentos que estão na mesma reta, né? Estão na mesma linha. E são os colineares. E os consecutivos? Quais os consecutivos? São os que não estão na mesma linha. Os consecutivos são vizinhos, né? É, que repete uma letra, eu acho. Isso, repete uma letra. São vizinhos, mas eles podem estar em retas diferentes, né? Sim. Não é isso? Eles podem estar em retas diferentes. E os segmentos adjacentes? E os segmentos adjacentes que nós falamos? Eles são simultaneamente os colineares e os consecutivos ao mesmo tempo. Em um único ponto. Muito bem, Cecília. Então, os adjacentes, eles são vizinhos também. Só que eles precisam estar na mesma reta, né? Estar na mesma reta. E os congruentes? Os congruentes que a gente falou agora? É, da mesma medida, da mesma... Exatamente, possui o mesmo tamanho, da mesma medida, né? Isso aí, muito bem, pessoal. Então, olha só. Quando a gente está falando agora de medida, é possível a gente considerar a medida de um segmento. Olha só, para medir um segmento, né? Medir um segmento é você determinar o seu comprimento. É isso, você determina o comprimento. Ah, qual é o tamanho do meu quarto? Qual é a medida do meu quarto? Você tem que usar um instrumento para medir o quarto, né? Qual é o tamanho do meu banheiro? Qual é o tamanho da minha televisão? Sempre para você medir alguma coisa, você vai precisar de um outro instrumento para fazer essa medida. Então, quando você mede um segmento, você determina o comprimento dele. Então, para isso, você precisa compará-lo, né? O seu comprimento tomado como uma unidade. Observem aqui, pessoal, que nós temos, ó, um ponto A, B. Está vendo aqui, na reta que nós temos aqui? E mais abaixo, nós temos um ponto M e um ponto N. Vamos imaginar que esse ponto A e o ponto B é o comprimento do nosso quarto, do quarto de vocês aí, da casa de vocês. Ah, eu quero medir o comprimento do quarto. Como é que eu vou fazer para medir? Vocês vão precisar de um outro instrumento que possui uma medida. E você observa aqui esse instrumento. Você vai juntar ele, pegando todo o espaço do comprimento do seu quarto. Então, a gente tem aqui, ó, é como se o comprimento do quarto de vocês fosse quatro vezes aqui o tamanho de M e N. Vamos supor que o tamanho de M e N fosse 10 centímetros. Então, você pega aqui, ó, 10 centímetros aí esse espaço. E aí, pega novamente 10 centímetros o outro espaço. E o outro espaço. E o outro espaço. Pegando todo o espaço do seu quarto aí, né? Então, basicamente, quando você representa essa medida... Tá travando. Acho que ele travou. Acho que ele travou de vez. Se ele tá assim, é só... Daqui a pouco ele vai ser atuado. Não tá entendendo mais nada? Ele vai ser atuado daqui a pouquinho. Certeza. Não! Não! É, ele saiu. Não saiu. Ele tá ali ainda, só que ele foi quitado. Na verdade, ele não foi quitado. Ele... A internet dele caiu, mas como ele é o host, ele ainda tá na chamada. Pessoal, tá ouvindo? Tá na chamada. Você tava travando um pouquinho. Seu telefone tava travando. Tá. A gente tava falando da medida de um segmento, né? Vocês pegaram o conceito aí da medida? Nós falamos, né? Pensem no quarto de vocês aí, né? Que vocês estão... Pra gente medir o quarto, a largura, o comprimento, A gente vai precisar de um outro instrumento pra fazer essa medida, né? Então, basicamente aqui, ó. A gente tem um outro instrumento que vai fazer... Já o transferidor. É, o transferidor. A gente vai usar daqui a pouco. Então, observe aí, pessoal. Pra gente representar simbolicamente uma medida de um segmento, A gente vai colocar dessa forma, ó. Mede a medida, né? Entre parênteses do segmento que a gente vai medir. Por exemplo, como é que eu vou medir o segmento de A a B? Então, você na simbologia, você vai representar Medida, parênteses, A, B. E o segmento, né? O segmento é o quê? O traço aqui em cima, que tá representando, ó. Então, o quê? Que a medida do segmento A a B É quatro vezes o segmento MN, não é? Se a gente pegar aqui, ó. Esse segmento MN E a gente colocar ele quatro vezes aqui dentro Não vai dar a medida de A a B? Vai. Não é. Então, a gente pode falar o segmento. Vezes a medida do segmento MN, né? Ou a B é igual a quatro vezes MN Então, pra gente determinar uma medida É necessário ter uma outra medida Como nós falamos, né? É possível saber a medida de um determinado segmento Com o auxílio de outra medida Que é o instrumento que a gente usou pra fazer isso E a gente pode medir qualquer coisa, né, pessoal? A largura da casa, o comprimento E sempre que a gente quiser saber essa medida A gente vai precisar de usar alguma coisa pra fazer essa medida Qual a página que vocês estão... Quatorze Isso, página quatorze Aí Então, vamos lá, pessoal Agora a gente vai falar de ângulos Ângulos Ok? A gente vai começar a falar de ângulos agora Então, vamos lá Primeira coisa que vocês precisam saber O ângulo é uma medida também Né? E por isso que a gente vai trabalhar agora com o transferidor O ângulo, ele é uma região do plano convexa, né? Limitada por duas semirretas de mesma origem O que que são semirretas mesmo? São É quando começa e não termina É, ela tem um ponto de início, né? Semirretas tem um ponto de início, não tem? Oi, Helena Eu tô sem transferidor Eu também Você prendeu ele ontem por causa que ele tava limpo Eu não tenho transferidor É, quem não tem, a gente vai ver aqui uma forma de fazer isso, tá? Não precisa se preocupar, não Acho que eu tenho Peraí, rapidinho Então, vamos pegar aqui o conceito Depois a gente vai pro transferidor Primeiro a gente tem que saber o que que é ângulo, né, pessoal? Então, vamos pegar aqui a ideia, ó Eu tenho aqui O ponto A O ponto O E o ponto B Certo? Observem aqui na imagem O ponto A, ponto O, ponto B O ponto do meio, pessoal Ele é conhecido como vértice E é esse ponto do meio aqui Né? O vértice Que vai fazer a ligação com os outros pontos Pra formar o ângulo Vocês vão perceber que o ponto do meio Que é o vértice Ele sempre vai ser representado com um tiozinho Em cima dele Um sinal de tio Porque ele é identificado como o vértice Então, ah, eu quero saber A medida do ângulo de A até B Como é que eu vou representar isso? Eu vou representar A O, B E o O vai ser com um tiozinho Ah, eu quero a medida do ângulo de B até A Então, eu vou representar B, O, A E o O com um tiozinho Como é que vai ficar isso aí, ó? Com um tiozinho Dessa forma aqui, tá vendo, pessoal? Ó, a gente tem aqui a medida de um ângulo E a medida do ângulo em si Vamos lá O ângulo, ele vai ser representado pela letra minúscula do alfabeto grego Pode ser beta, pode ser alfa, pode ser gama Né? Pode ser ômega O ângulo, ele vai ser representado com a letra minúscula Então, assim Eu posso representar o ângulo com a letra minúscula do alfabeto grego Ou eu posso representar o ângulo pegando todos os pontos e o vértice Observe que a gente tem aqui A, O, B, O, Boa Isso aí E o vértice, ó O ponto que tá no meio Você vai colocar com o tiozinho É como se ele estivesse ali fazendo a extremidade dos outros dois Das duas retras, né? Ok? Sim E aí, pessoal Olha só A unidade de medida Sempre vai ser o grau Igual a gente pode pegar aqui, por exemplo, essa imagem E falar que a medida de A, O, B Pode ser 30 graus Pode ser 45 graus Pode ser 60 E o que que vai especificar pra gente o que que é o grau? É essa bolinha aqui, ó Quando você coloca um número e coloca essa bolinha Isso quer dizer que você tá colocando uma medida em grau, né? Se você deixa sem essa bolinha, não diz muita coisa É um número apenas, né? 30, 45, 60 Mas se você coloca a bolinha do lado ali Significa que são 30 graus 45 graus 60 graus, né? Então as medidas em grau são representadas dessa maneira Ok? Ok Agora, pessoal Seguinte Transferidor Né? O transferidor Já tá aqui, mas tá um pouco apagado, tio Ah, beleza Então vamos prestar atenção aqui Não consigo O transferidor, pessoal Ele possui três informações que a gente precisa saber Né? Câmera, profissão Que página? É a mesma? Ele deve ter contado no meio Mais Na página 16, tá? Página 16 Olha só O transferidor, ele possui três Características que a gente precisa analisar nele Então, né? Então o transferidor, ele tem uma linha de fé Essa linha de fé, ela vai estar no meio aqui, ó Tá vendo? Essa linha vermelha Ela é chamada de linha de fé Ô tio, o meu não é assim não O meu é 360 No meio tem uma reta dele Tá vendo? No meio tem uma reta É como se fosse assim É, essa reta Essa reta aqui, tá vendo? Que eu tô passando aqui O mouse, ó Olha no seu aí que vai ter essa reta Ela é chamada Isso A reta maior, ela é chamada da linha de fé A reta maior é linha de fé Entendeu? Entendi Então, aí observe que no meio vai ter o centro disso aí O centro onde você vai designar um ponto E toda a parte circular Que tá aí, o João Pedro e o pessoal É o chamado limbo Onde vai ter as medidas em graus Então, o seu que tá inteiro Ele vai de um grau até 360 graus, né? Não é isso? Agora tem outros aí que vai de um até 180 Porque ele pega a metade do círculo, né? Tio, eu uso qual? O de 180 ou o de 300? Você pode usar qualquer um dos dois Não tem problema A diferença é que um é a metade de um círculo, né? E o outro pega o círculo completo 360 graus aí Qualquer um pode estar sendo utilizado Um exemplo Trava de novo Tio? Acho que ele travou de novo Tio, você tá travando Ai, não, ele travou de novo Ele travou de novo Tio travou Arregou Arregou Tio Daniel O Daniel é o host agora O Daniel É o host Ative o chat Ative o chat, Daniel Vou mutar todo mundo Ative o chat Eu te voltando Aê Daniel não é mais o host É, a minha internet hoje tá legal, né? É Tio, o Daniel ficou com o host Tá supimbo Até onde vocês acompanharam aí, pessoal? Até onde? Até onde? Tá antigo Eu tava na doida Você parou com essa fã Sobre a linha de fé Isso, a linha de fé O centro aqui É o meio da linha de fé É o centro, né? Onde a gente vai traçar o ponto Que vai ligar com o grau aí Que a gente vai construir Agora essa parte circular aí Que é a laranjinha Ela é conhecida como limbo É conhecida como limbo É que é onde vai ter as medidas dos graus Aí, pessoal Olha só A gente vai construir Esses graus aqui Que tá pedindo 120 graus E 85 graus Como é que a gente faz Pra construir esses graus aí? Eu vou usar o transferidor online Só fazer Ó, vamos lá Subiu o luxo Subiu Olha aqui meu transferidor aqui, ó Meu transferidor aqui, legal Meu transferidor online Tá vendo? Cadê? Mas é pra fazer Cinco páginas Eu quero Fazer uma folha separada Ó, eu vou colocar no chat De você Deixa eu fazer primeiro aqui Com vocês Pra vocês visualizarem Depois eu vou colocar lá no chat O chat tá de Zabed É, depois eu vou ativar E vou colocar lá Desable Depois eu vou ativar E vou colocar Deixa eu Vamos lá, pessoal Ó, o que que tá pedindo Tem que desativar esse chat Peguem aqui, ó Letra A O que que é isso aqui? M C A B Igual a 120 graus O que que é isso? Me explica aí M cabe Igual a 120 graus Isso O que que é isso? Nossa, vida Que vida, rapaz Ele quer saber Ele quer saber a medida Em grau De C a B O que que é B aqui? B é um ponto, né? B não é um ponto? O que que é o C? O C não é um ponto também? Sim E o que que é o A? O A é um vértice E é um vértice, né? É um ponto e é um vértice também Tá com o tiozinho Então o A vai ficar no meio O B vai ficar no final E o C vai ficar no início Eu quero fazer um grau aqui De 120 Que ele tá pedindo, né? Então o que que eu vou ter que fazer Primeiramente, ó Com o nosso transferidor aí Você vai pegar uma reta Do centro Aqui você vai fazer uma reta Do centro Até o meio Tá vendo? Do seu transferidor Que é a reta de base Mas eu não tenho transferidor Depois eu vou colocar esse link aqui Que você vai poder utilizar ele online Tá? Então olha só A gente tá querendo fazer um grau aqui De quantos graus? 120, né? 120 Então a gente vai fazer do zero Até o 120 aqui Então, ó Eu vou pegar uma outra linha aqui E vou arrastar Pra você 120 Chegamos em 120 graus aí? Não, tá aqui Tá aqui na busca O seu mouse tá parado Tio Uma reta saindo aqui E a outra reta Tio Gente, desliga o áudio Tá muito barulho É, pessoal Desliga o áudio aí Que tá barulho Então Isso Pessoal, ó Observem aqui Que no transferidor A gente tem o quê? Uma linha? O seu mouse tá parado Tá travado a tela Oi? Tá travado a tela A gente tá querendo dizer Que o seu mouse tá parado É Tá aparecendo aí? Aí saiu Mas o motor fica parado O motor fica parado A gente tá Ô tio Vai na reunião E vai lá encher o screen Vai lá Aí você pode mudar Pra qual você quer mostrar pra gente Não tá aparecendo aí não A imagem da Não Tio Só tá aparecendo a imagem lá E o mouse tá parado Ah, então peraí rapidinho Que eu vou fazer de novo Chegou lá Não, eu pergunto Vê se tá aparecendo agora Tio A sua internet tá Agora tá Agora tá É porque tava compartilhando Só o slide Mas eu compartilhei agora A página da internet Então observem aqui, pessoal Esse aqui é o meu transferidor Tá aparecendo aí, né? Eu quero fazer o quê? Construir um grau de 120 Não é isso que tá pedindo? É Então eu vou fazer o quê? Eu vou traçar uma reta aqui, ó Na base Até o meio Até o meu centro Né? A minha linha de fé A linha de fé é o quê? É a linha reta aqui Que vai até o meio E aí eu tenho que fazer Construir um grau de 120 O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma outra reta E vou empurrar ela Até chegar em 120 graus Que tá exatamente Aqui, ó Tá vendo aqui? Caraca Ó Construímos aqui, ó 120 graus, né? Não é isso que pedia na letra A Pra gente construir um grau? De 120 Então a medida de C A B Vai ter 120 graus E vai ser esse pedaço aqui, ó Esse pedacinho aqui 120 graus Passando pela linha laranja E aí, pessoal? A letra B Ela pede pra fazer o quê? Um grau de quantos graus aí? De 85 graus, não é? Isso Então vamos construir agora Vamos construir agora Um grau de 85 aí Como é que a gente faz Pra construir? A gente tá pra fazer Em qual página? A gente tá na página 18 Se eu não me engano Deixa eu visualizar aqui no livro Tem atividade na 17 também Na página Página Isso, na página 18 Agora, na página 18 A letra B A gente tem que construir Um grau de 85 O que a gente faz aí? Tá aparecendo pra mim Um transferido hoje Pra vocês? Sim Vou construir novamente aqui Uma reta Na minha linha de fé Ó Fiz a minha reta Agora vou fazer uma outra Onde que tá aqui 85 graus? Ó 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mas é 85, não é? Então de um pra outro Sempre vai ser 10 graus Cada pontinho desse aqui Pessoal Representa 1 grau, né? Se eu quero 85 Exatamente no meio Aqui, ó Exatamente Exatamente no meio Aqui Entre 80 e 90, né? Aí a gente forma aqui Um ângulo de 85 graus Vamos aí Esse ângulo Construído Aí vocês vão fazer A letra C Depois, tá bom? Oi, tia Mas eu não tenho Transferidor Você pode usar Esse online aqui Eu vou colocar Depois o link Lá no chat Aí é pra fazer Tipo um desenho Desse transferidor? É Vou te mostrar aqui Agora na atividade 1 Que a gente vai fazer Qual é a atividade? Eu fiz um desenho Aqui, tia Só com A gente vai fazer A atividade da página 17 Eu fiz um desenho Só com 120 Zero Aqui Beleza, Jardim Tia, é página 17 Que a gente vai fazer Ou vai ser página 17 Você só vai construir A reta da Jardim Só a reta mesmo Igual eu fiz Ah, não tem que desenhar O transferidor não, né? Não, precisa desenhar O transferidor não Só a reta Com ângulo, né? Só a reta Vai ser 17 Vai ser página 17 Vai ser página 18 É, esse que eu fiz aqui Agora com vocês É da página 18 Agora a gente vai fazer Da página 17 Observe aí na página 17 Que ele tá querendo saber Qual é o grau Desses ângulos aí, né? Ah, não tem G2 ali Será que eu desenhar O transferidor? Não, não é pra desenhar O transferidor Só as retas Com ângulo Com retas Ah, entendi Só as retas Com ângulo Agora vamos Na número 1 A número 1 Ele dá as retas Mas ele quer saber O ângulo agora Ele quer saber A medida de A, S, B E a medida de P, X, R Eu vou fazer a letra A E a letra C Olha, eu vou fazer A letra A e a letra C Com vocês E vocês vão fazer Depois a B e a D Tá? Vou fazer rapidinho Ah, é 45 Pera aí, Jardim Pera aí Ó, vou fazer uma Marcha aqui com vocês Agora, ó Naquele transferidor Online que eu tenho Eu posso Colocar essa imagem lá E construir Na minha letra Quer ver, ó Eu vou aumentar Deixar aqui o meu Tamando transferidor Em 150 E eu vou enviar Uma imagem Vou escolher aqui Vou tirar um print E vou colocar a imagem Da atividade aqui, ó Deixa eu buscar Essa imagem aí Vou buscar essa imagem Ó, atividade 1 Vou jogar pra cá Vou enviar ela Enviei aqui a imagem Certo? Deixa eu diminuir O meu transferidor Pra 150 Aqui, ó A letra A e a letra C Tá aqui comigo agora O que eu vou ter que fazer, pessoal? A medida, né? Eu quero saber a medida Dos ângulos Então, o que que eu faço Com o meu transferidor, ó? Meu transferidor Eu coloco em cima Do meu vértice Coloquei em cima Do meu vértice E agora eu vou fazer o quê? Criar uma reta Ó, criei a minha reta Na linha de fé E vou criar A minha outra reta Apontando Pra onde a letra A Tá pedindo E vamos ver Quantos graus A gente vai chegar, né? Ô, João Pedro 60 60 graus, né? Ah, então a letra A Ela vale 60 graus Vamos na letra C Letra C agora Vou pegar novamente aqui O meu transferidor Vou colocar Aqui no centro Vou colocar no centro Vou pegar a minha linha de fé Aqui Apontando pra R Que é o meu ponto E vou pegar O meu outro ponto Apontando Para O ponto P Aqui que ele tá pedindo Deixa eu só Deixa eu só Centralizar melhor aqui Colocar no meio certinho Aí a gente tem aqui, ó Pera aí Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Eita Quanto que fica aí Pode deixar Pode deixar E aí a gente tem 140, né? 140 graus Aí, pessoal Ó, esse link aqui, ó Tá vendo? Eu vou deixar esse link Que é o transferidor online E vocês podem usar ele Pra fazer também As outras atividades Se você não tiver O transferidor aí, né? Você pode usar O transferidor online E você pode adicionar Falando que eu não consigo Tirar print Filho Eu vou colocar o link Ele vazou ali Vou colocar o link No chat aí, ó Mas tem aqui de zap No chat Ó, coloquei no chat lá O link desse transferidor online Vocês podem usá-lo Pra fazer as atividades, tá? Visualizaram o link aí? Bozila Pera aí Pronto Coloquei lá Coloquei lá no chat Pra você Eu coloquei Aí, ó, pessoal Vocês vão Pra casa Vai ficar essa atividade 1 Da página 17 E a página Atividade 2 Da página 118 A gente já fez aí A letra A, né? Fazer as outras letras E vão enviar Pro meu e-mail Ou pro e-mail Do transferidor online Do transferidor online? É Você pode? Coloca Manda também Mas o que você pegou No chat aqui Eu coloquei no chat Ele tá no chat Isso aqui Ai, sai Ele tá no chat Eu consigo ver Se eu tenho Seleciona ele E copia Selecionar E copiar Beleza, pessoal? Então A gente se vê agora Na semana que vem Tá Façam aí as atividades 1 E atividade 2 Página 17 18 E mandem para o e-mail Ok? Tchau, tchau Tchau, tchau Até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau Até segunda Tchau, tchau Tchau, tchau Façam as atividades E mandem, tá? Pro e-mail Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, professor Ficou alguém sem colocar Ficou alguém sem colocar presente aqui no chat? Não Eu Coloca aí, Cecília Seu nome e presente Coloquei sim Já coloquei Colocou? Coloquei, desculpa Então tá bom Tchau, tchau Tchau Até semana que vem Até Pera, mas qual é o teu e-mail? Com isso Eu expliquei O que é o seu e-mail? O e-mail? É esse aqui, ó Tá na tela mostrando Tá vendo? Na tela aqui, ó Tchau Arroba gmail.com Ou Cristo Rei Educacional Sexto ano ABC Arroba hotmail.com Qualquer um desses dois e-mails aí Tá bom, gente? Até semana que vem Bom Tchau Tchau, tchau